Música 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 officers corporal on no ou Amém. 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 Orucundomo miti maia de suca Nemo suca E zora ninhota ivawe Nemo suca Orucundomo miti maia de suca Tembe esha Tembe esha Orucundomo miti maia de suca Tembe esha Tembe esha Jesus agandutei Tembe esha Tembe esha Tembe esha Orucundomo miti maia de suca Tembe esha Tembe esha Tembe esha Orucundomo miti maia de suca Tembe esha Tembe esha Orucundomo miti maia de suca Tembe esha 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 Tem beijá, tem beijá O sim marigafu é Tem beijá, tem beijá Jesus, ahagando te tem beijá É pura, é pura É pura, o murmurito é Começa, isso, começa Começa, o murmurito é Rembura, rembura Rembura, isso, rembura Rembura, muri, murmurito é Começa, isso, começa 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 Começa, o murmurito é Uitikauê, uitikauê Rembura, isso, rembura Rembura, muri, murmurito é Uitikauê, rembura Rembura, oh, murmurito é Rembura, isso, rembura Rembura, murmurito é Rembura, embura 佬, murmurito é Rembura, murmurito é Rembura, murmurito é Amém. 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 Uximne, Uximne, Jesus Uximne, Uximne Uximne, Uximne, Jesus Uximne, Uximne, Uximne Uximne, Uximne Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?